O município de Alta Floresta deu adeus ao soldado Lucas Alessandro do Corpo de Bombeiros. A cerimônia fúnebre foi marcada por muitas homenagens e comoção. Ainda na funerária, companheiros da sétima companhia, amigos e os familiares se preparam para o cortejo. O caixão com o corpo do soldado foi colocado no caminhão, onde muitas vezes Lucas era quem estava em cima com os companheiros, atuando em missões. Mas nessa ocasião, era o militar, vítima de um tiro na cabeça, que seguia para o sepultamento. Antes do corpo ir para o cemitério, no entanto, toda a corporação, com veículos, puxaram a fila do cortejo e passou em vários pontos da cidade, fazendo uma parada no quartel. Em frente ao quartel, sentinela batendo continência. Era a passagem de Lucas Alessandro para o último adeus, com toda a corporação. E o caminhão, com o corpo de Lucas, continuou parado, enquanto o sentinela da corporação também permaneceu em continência, até que a cerimônia seguisse pela perimetral, sentido Cidade Alta, passando posteriormente em frente ao Nemate, na Avenida Amazonas, fez o contorno na Avenida Mato Grosso e retornou à região central. Por onde passava o cortejo, as pessoas paravam, saíam para a frente do comércio, em respeito ou também prestar o último adeus, a Lucas Alessandro. Não foi diferente na Avenida Arioso da Riva. A sirene dos bombeiros e da polícia militar que fazia escolta e também as homenagens, atraíam o olhar da população. Aqui neste local, em frente à central de operações, o rádio operador parou um minuto e foi para a frente da unidade, acompanhar aquele momento de despedida do também companheiro militar. O cortejo seguiu até o quartel da PM, entrou na rodovia MT-208, retornou à perimetral e chegou ao Jardim da Saudade, onde amigos, familiares e conhecidos de Lucas aguardavam o corpo do soldado do corpo de bombeiros para a última homenagem e sepultamento. Na chegada ao cemitério, a última formatura com a presença do companheiro que fez parte da corporação por seis anos. A mãe, a irmã, a filhinha de Lucas e outros familiares, juntamente com uma multidão, acompanharam a honraria militar, que ainda teve uma leitura de despedida, feita por sargento Luiz Fábio num momento marcado por muitas lágrimas. Nosso bravo guerreiro, obrigado pelo sorriso afetuoso, obrigado pelo espírito solidário e altruísta que sempre permeou suas atitudes, obrigado pela sua inteligência singular que nos proporcionou aprender muito contigo, obrigado pelas instruções de condicionamento físico que nos ensinou. A lembrança e saudade de ti, nos acompanharão para sempre. Nos acompanharão para sempre. Descanse em paz, nosso eterno amigo. Descanse em paz, nosso eterno amigo. E para sempre, irmão Lucas. E para sempre, irmão Lucas. Descanse em paz, nosso eterno amigo. 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 Legenda Adriana Zanotto